Voltado a alunos de escolas estaduais e técnicas, o NovoTec Expresso visa atender as demandas atuais do trabalho e aos interesses dos jovens que querem se destacar na hora de buscar o seu primeiro emprego. Para participar, os candidatos devem estar cursando o ensino médio em escola pública, ter até 24 anos e as aulas são realizadas no contraturno, nos formatos presencial e remoto. As informações são da própria coordenadora do ensino técnico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. São diversas opções de cursos, todas elas conectadas com a demanda do mercado de trabalho. Para a região de Barreto, são 305 vagas no formato presencial e temos também o formato remoto, em que o estudante pode fazer as aulas da sua casa pelo computador e elas são ao vivo com o professor. Nós temos cursos, por exemplo, de edição de vídeo para YouTube, de marketing digital, criação de sites, gestão de pequenos negócios, auxiliar de logística. Jovens de 14 a 24 anos podem se inscrever para fazer os cursos do NovoTec Expresso. Até dia 15 de agosto, lá pelo site do programa NovoTec é www.novotec.sp.gov.br. Basta preencher um formulário simples, escolher o curso e se preparar para as aulas. Um dos principais atrativos desse programa, além dos cursos de qualificação, é a Bolsa Auxílio, que chega a R$ 600,00, dividido em parcela até o final do curso. Para receber a Bolsa, os jovens elegíveis deverão ter 75% de frequência no curso e não podem ser beneficiários de seguro-desemprego. No caso dos estudantes de 14 a 15 anos, a renda familiar deverá ser de até 3 salários mínimos e o pagamento da Bolsa será feito para o responsável legal indicado nos dados escolares. Não percam essa oportunidade, é qualificação, é empregabilidade gratuita para a juventude. As inscrições do NovoTec Expresso vão até o dia 15 de agosto e as aulas têm previsão de início entre os dias 1º e 17 de setembro.